E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2021 no nosso querido Xbox 360 aqui no canal para vocês e saiu recentemente mais uma nova atualização do FL Pet totalmente de graça, os links estão aqui embaixo na descrição para vocês já estarem baixando, porque nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês do zero a como instalar, baixar e principalmente jogar Fechou? Então bora que bora, tá? Primeiro, vocês precisam do PES 2018 que é o jogo base da Konami, beleza? Ah, mas Nero, eu tenho o PES 2018 só no meu pendrive, tranquilo, vocês precisam ter o PES Pode estar no pendrive, pode ter no HD externo, o que for, tá? Mas é obrigatório você ter o PES, beleza? Segundo, ter um pendrive aí de 16GB, tá? Ou 32GB, beleza? Pendrive de 4GB e de 8GB não vai servir, né? Tanto para esse patch ou qualquer outro por aí, beleza? É acima de 16GB, beleza? Essa atualização separada tem 4GB, né? E o patch completo que eu já tenho no meu desktop, que eu já tenho no meu PC, é 11GB, beleza? Beleza? Enfim, eu vou estar falando mais sobre isso, sobre arquivos e etc, na parte no PC Aqui no Xbox, você deve estar com o seu pendrive formatado, beleza? Então formate no seu notebook ou no seu PC ou no Xbox mesmo, que tem essa função dentro do game Tá formatando o pendrive Deixou ele formatado, você em seguida deve configurá-lo, beleza? No Xbox, beleza? Configurou, na verdade, ele formatado vai estar assim, ó Dispositivo USB, né? Nada de... não vai aparecer nenhum giga embaixo, né? Só vai aparecer dispositivo USB e já era Você vai clicar e vai aparecer duas opções Configurar agora ou personalizar, né? Você vai clicar em configurar Manos, é o seguinte Eu gravando esse vídeo pra vocês No final, eu descobri que já vem com um perfil pronto Um perfil já configurado Eu não sabia disso, tá? Eu não sabia disso no começo Então, cara Formate ele e apenas deixa ele configurado E só Não precisa criar um perfil Igual eu acabei criando agora nesse comecinho de vídeo, tá? Então é isso, beleza? Deixa ele formatado Deixa ele configurado E só E bora pro PC continuar essa bagaça Lembrando que essa atualização, né? Que vai virar completamente um PES 2021 No seu Xbox em pleno 2021, né? Serve para todos os Xbox Para todas as versões Destravado, bloqueado O meu é RGH, né? Então, óbvio, vai pegar Só pega em mídia física Mas se você tem um Xbox travado em mídia digital Vai pegar Vai pegar Que é mais mídia compartilhada Que é mais Acho que só, né, rapaziada? É, é isso aí Não precisa Ah, Nero, eu tô com a versão 1.05 1.03 Vai pegar E vai pegar em qualquer versão Tá ligado, rapaziada? Qualquer versão Vai pegar Beleza? Então é isso Agora bora Pro PC Então, vamos lá, rapaziada Na parte aqui no PC Aqui embaixo Na descrição Eu vou estar deixando Dois links Pra vocês Tá? O primeiro link É o FLPAT completo E o segundo link É a atualização separada Beleza? Que consiste Em apenas Nove arquivos O Edit O FL1 O FL4 O FL5 O FL10 O FL11 O FL17 O FL22 E o FL23 Beleza? Então Tá tranquilo Até aí Certo? Eu já tinha O FL Beleza? Vou mostrar aqui Pra vocês Eu tenho O FL Tanto Gratuito E tenho A versão VIP Deles Beleza? O FL Completo Gratuito Tá aqui Que eu tô mostrando Aí pra vocês Que já tá Com a última A atualização Deles Que tem 11 GB E 32 itens 32 arquivos Mas O PET completo Do FL Que vai tá Embaixo Na descrição Vai ter Apenas Vinte e nove Arquivos Tá bom? Podem ir Sem erro Tá rapaziada? Sem erro Beleza? É o seguinte Pra vocês Baixarem É só Você Vire aqui No botão Direito Do mouse E clicar Em fazer Download Beleza? É importante Eu ressaltar Pra vocês Que nessas pastas Aqui ó Que tem o menu Narração E placar Você deve Escolher Apenas um Beleza? Um placar Um narrador E um menu Fechou? Então você vai Clicar na pasta Aqui nos placares Vai clicar Ah, que era o da Sport TV Você vai clicar Certo? Vai vir aqui No FL16 Vai clicar No botão Direito Do mouse E vai fazer O download Bem fácil Rapaziada Muito fácil Eu recomendo Vocês Cara Até você Que não tem Um FL Patch Completo Que é Obrigatório Pra depois Você baixar A atualização Separada Crie uma pasta Cria uma pasta Que vai Mano Vai facilitar Muito você Na hora No Horizon Tá? Então aqui Já tem o FLPatch Completo Já peguei E já arrastei Os arquivos Pra cá A atualização Separada Já baixei E já arrastei Pra cá É muito fácil Beleza? Aí Fechou Eu falei pra vocês Na parte do Xbox A atualização Separada Só tem 4 GB E apenas 9 Arquivos Beleza? Até aí Vocês Entenderam Né rapaziada? Muito fácil E muito baba E outra Baixe com calma Tá? O patch completo Se você não tiver Beleza? Porque se faltar Um arquivo Rapaziada Se faltar Ou se der mais Não vai pegar Eu vi um comentário Que Tipo assim Num patch Que eu trouxe Que deu Acho que Deu 35 arquivos No total O cara Deu 50 Deu 68 Rapaziada Não é assim Não tem Que dar Muito mais Sabe? Tem que dar A quantidade Certinha Pra pegar O patch Entendeu? Como que Eu falei Que era 35 Em outro patch Apareceu Com 68 Arquivos Isso não existe Não vai pegar Mesmo Então tem que ser Na quantidade Certinha Do patch Beleza? Então prestem Muito Atenção Tá? Vocês vão baixar Do Aqui Que eu tô aqui No FLPAT Completa Vocês vão baixar Todos Esses arquivos Aqui azuis Né? Depois vai baixar Só um arquivo Só Nessas pastas E já era E já era E depois Vocês vão vir Pra atualização Separada Né? Que só tem Nove arquivos Igual eu falei E só Né? Cria uma pasta Pra um Cria uma pasta Pra outro E pronto Beleza? É... Bom Vocês vão ter que Precisar do programa Horizon Tá rapaziada? Esse programa É obrigatório Beleza? Porque é através dele Que a gente vai tá fazendo Né? A transferência De arquivos Vai tá pegando Os arquivos E tá enviando Para o pendrive Beleza? Então Esse programa Tá aqui embaixo Na descrição Tá? É de graça É aí que a gente Mais gosta Né rapaziada? É isso aí Tô com a nova Atualização E tô com o FLPAT Completo aqui No meu desktop E aqui embaixo Eu estou com o Horizon Aí Já tá perfeito Agora A gente vai abrir A pasta Da nova Atualização Vamos arrastar Aqui pra direita Vamos pegar aqui O FLPAT Completo E vamos arrastar Aqui pra esquerda Né? Porque agora Vamos estar Substituindo Os arquivos Beleza? Vamos pegar aqui A nova Atualização E vamos arrastar Pra pasta Do FLPAT Completo Pode jogar sem dó Vai aparecer Uma mensagem Né? É... Clica em sim E pronto Pode aqui Escolher essa pasta Aqui ó De nova Atualização Que já era E pronto Rapaziada Já está Atualizado O FL Né? Tendo 32 Arquivos Ok E 11 Gigas Já era Agora você vai abrir O Horizon Beleza? E agora você vai plugar O Pen Drive Tá certo? Então Vamos lá Com o Horizon Aberto Tá? Plug O Pen Drive Beleza? E já vai Automaticamente Vai reconhecer Né? Rapaziada O nosso Pen Drive E essas pastas aí Que é Do Xbox Beleza? Vamos aqui Inject New File Beleza? Nessa setinha aqui Azul Vamos localizar A nossa pasta Pronto FLPAT Completo Versão gratuita Já tava É que eu tô sem óculos Vamos clicar na pasta Você pode clicar aí No Ctrl A Sem dó Beleza? E Clicar em abrir Beleza rapaziada? Selecionou todos Poder clicar aqui Em abrir Agora Quando que enviar Todos os arquivos Eu já volto Aí com vocês Pronto rapaziada? Já enviou Todos os Arquivos Beleza? Vamos clicar aqui Em ok Olha só Já vem Olha que eu tô gravando Ao vivo hein rapaziada? Então Tá suave Cara Olha que beleza Então Olha que show Então nem precisa Fazer aquela parada De copiar e colar Rapaziada Já vem Com um perfil Cara Que show hein Então beleza Então acho que aparentemente Vou ter que regravar A parte do Xbox Que belezinha né cara Isso que dá gravar ao vivo Quem faz Faz ao vivo Agora Agora rapaziada Só clicar no X mesmo E testar lá no Xbox Então rapaziada Na parte aqui No Xbox Plug o pendrive Tá? E selecione O perfil Cara Cara Não sabia que Ele ia vir Com o perfil Já pronto Cara Que loucura né mano Gravar ao vivo É desse jeito né Vamos selecionar aqui O perfil do FLPatch Né Bom Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui que tal Os arquivos Aqui ó 11 GB Beleza 31 Arquivos Agora é só Iniciar O jogo Rapaziada Só iniciar Tá? Mas Não fecha o vídeo Tá? Porque eu tenho que dar Uma informação Mega Importante Pra essa atualização Pegar corretamente Beleza? Então Eu já volto Aí com vocês Então Tá aí rapaziada Pegou Beleza? Já vai entrar aí ó Esse trailer do Nossa Pensei que ia começar O trailer Beleza Pra aparecer o menu Vocês vão clicar em Start Clicou no Start Vocês devem Selecionar O pendrive Aonde Que está O patch Tá bom? Aonde que está O perfil Beleza? Deixa aqui Carregar aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Muita gente Tá errando Nessa parte Aqui ó Clica em OK E aqui ó Vou selecionar O pendrive Aonde que está O patch Aonde que está O meu perfil Beleza? Pronto E já era Rapaziada Muita gente Tá colocando Muita gente Tá colocando Em outro Dispositivo E é óbvio Que não vai pegar Tá bom? Então é isso Escolhe o dispositivo Correto Tá? Pelo amor de Deus Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tenham entendido Coloca aí a sua dúvida Que na medida Do possível Ele está te respondendo Demorou? Então é isso Deixa o seu gostei Se inscreva Se você é novo Por aqui Ative o sininho Das notificações Compartilhe com o geral E é isso rapaziada Espero ver você Num próximo vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal oficial Sobre a antiga geração De consoles Tamo junto Aquele forte abraço E falou Foi nóis